Com relação à questão de falar inglês ou não falar inglês, eu sinceramente não acho que seja indispensável de forma alguma. A Apex é uma importante empresa, uma agência de promoção de exportações brasileiras que tem um papel muito importante, tem um corpo funcional muito grande. E eu acho que falar uma língua estrangeira, lógico, é óbvio, ajuda na nossa profissão como diplomata, evidentemente, mas eu acho que para muitas funções não há necessidade. Inclusive você teria que pedir para ser presidente da República se falasse línguas estrangeiras também. O presidente Lula não fala inglês e tem contato e tem diálogo amplíssimo com todos os chefes de Estado, inclusive com um grau, quando há necessidade, de distensão, de relaxamento e até de amizade muito grande.